Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham Cabo Joás, TV Vaqueira Olha que imagens bonitas do nosso sertão, finalzinho de tarde Está tudo bonito Muita carreta passando, viu? Passando aqui na cidade de Salgueiro, em Pernambuco Deixa eu mostrar aqui a vocês Olha como está bonito, entardeceu hoje Ali a fábrica de poste E aqui abaixo a BR-232, essa BR bonita Essa imagem bonita do nosso sertão, está tudo verdinho Está tudo maravilhoso, nosso sertão de Pernambuco Que beleza, né? Olha que cena bonita, né? O nosso sertão Então essa é a BR É aquele abração aí a todos vocês que estão sempre acompanhando Cabo Joás, TV Vaqueira Eu convido a todos aí a acompanhar o nosso trabalho também No Youtube, no Facebook e no Instagram da TV Vaqueira Tchau gente, TV Vaqueira, o sertão se liga Aqui lindas cenas do nosso sertão de Pernambuco Até mais Tchau Tchau Tchau